Olha só, um corpo de um homem foi encontrado às margens da MGC 491 em Alfenas, no sul de Minas. De acordo com a polícia, a suspeita é que a vítima tenha sido atropelada. O corpo ainda não foi identificado e o caso está sendo investigado, hein? Vamos ver, balança aí. O corpo do homem foi encontrado por pessoas que transitavam pelo local. A vítima estava caída às margens da MGC 491 em Alfenas, no sul de Minas. Esse trecho da rodovia fica bem perto do Lago de Furnas, em um ponto da região conhecido como Gutierrez. A polícia suspeita que ele possa ter sido atropelado. A polícia militar foi acionada para comparecer no KM 172 da rodovia MGC 491, onde havia um corpo com sinais de atropelamento. Detectou no local que o corpo já se encontrava sem vida, pessoas já sem vida, e isolou o local até a chegada da perícia. A vítima era branca, tinha cabelos castanhos e curtos. O homem vestia camiseta cinza, bermuda clara e estava descalço. Até o momento, nenhum parente teria identificado o corpo. O corpo foi encaminhado para o IML, onde vão ser realizadas maiores verificações para saberem as causas da morte. A princípio, ao que indica pela dinâmica dos fatos, teria acontecido um atropelamento, mas a polícia irá verificar todas as circunstâncias. A polícia civil informou que apura as causas da morte, mas não confirmou que a vítima foi mesmo atropelada. O inquérito foi aberto e as diligências para apurar esse caso já começaram. É, precisa ver porque a vítima está ferida na beira de uma rodovia, que a gente percebe ali, né? Essa 491, que é uma rodovia do Capê também, porque aí acontece coisa ruim nessa rodovia, Deus me livre. E aí é o seguinte, ali, nessa localidade, nessa lateral, não tem acostamento. Se a pessoa estava passando na beira da estrada, pode ter sido atropelada. Mas, ao mesmo tempo, pode ter sido morta ali, de certa forma, e, do mesmo tempo, pode ter sido morta em algum outro lugar e foi desovada ali, né? Então, assim, agora a perícia e a polícia investigando para saber realmente o que aconteceu e identificar essa pessoa também.